Fala aí pessoal, tudo legal? Jimenar aqui, ou Demi para os Mesh, graças no canal E eu não tô trocando de camiseta a cada vídeo por trocar, tá? Eu tô realmente gravando em dias diferentes E a gente falando isso aí nos comentários é uma calúnia, ok? Porque como eu não recebi o jogo tão antecipadamente assim Foi dois diazinhos antes E eu tive problema pra renderizar o vídeo Então, meio que... Eu tive esse problema Eu tenho que gravar, já correr, editar, renderizar, postar E daí depois eu gravo E nesse dia eu algum... Tipo, eu gravei dois vídeos, depois eu dormi Depois eu gravei mais dois Ninguém veio atrás de mim, pelo amor de Deus Muito obrigado Eu tava dando uma olhadinha no mapa aqui Item, item pra cá E vocês lembram que no finalzinho do vídeo passado A gente deixou de vir aqui, ó Então deve ter item pra cá E atrás, talvez? No Bom, não sei se vocês repararam Provavelmente... Eu acho que sim, na real Porque tava realmente muito escuro o vídeo E agora vocês tão vendo que tá mais claro Claro que aqui não tem luz nenhuma pra iluminar Então... Não faz sentido... Ah, aqui o item Então não faz sentido estar claro Só que... Eu dei uma mexida Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó Aqui em exibição brilho, tá? O brilho máximo eu deixei no máximo O brilho mínimo no mínimo E só de fazer isso aqui A luz do jogo já fica bem mais bonita, né? O que é preto é preto O que é branco é branco Só que daí... Aqui tava no médio, tá? O brilho normal do jogo tava no médio E isso tava deixando realmente muito escuro, ó Tanto que a imagem do lado esquerdo tem que desaparecer E ela já tá desaparecida E eu posso aumentar até aqui Que ela ainda tá desaparecida Se eu aumentar mais um, eu vejo ela Então aqui é o ponto perfeito Então fica a dica aí pra vocês, tá? Quem quiser ter uma iluminação do jogo muito melhor Não ficar aquele cinza esverdeado Bem feio que tem no jogo É só deixar nessa configuração, beleza? Seta dessa forma aí Claro que depende muito do monitor Mas imagino que esse aqui seja meio geral Eu tô testando nos dois monitores aqui Tá bem bom Pessoal, não venha atrás de mim, por favor Muito obrigado Tô só de passagem aqui Vamos abrir já o cadeado aqui Que é o objetivo Deixa eu ver se eu peguei todos os itens Peguei Voltei mó no automático, tá ligado? Vou usar já a chave aqui Só que eu vou voltar lá no baú Pra pegar uns itens diferentes Vamos mudar nosso inventário um pouco Porque no final do vídeo passado Eu parei porque eu tava realmente cansado, mano Porque eu tava muito tempo já sem dormir Hoje eu dormi duas horas Olha só Então eu tô super descansado, ok? Super Cara, eu dormi duas horas E pareceu ser, sei lá, velho As melhores duas horas de sono da minha vida, irmão Vocês não fazem nem ideia Então eu tô bem mais tranquilo agora A chavezinha a gente já pode jogar fora O jogo está indicando isso Então vamos jogar fora Cara, eu não vou ficar andando de shotgun por aí Eu não uso a shotgun Eu praticamente não uso a shotgun Eu vou usar o lança-míssel Não, lança-granada Não sei se eu uso lança-granada, na real Eu vou levar a granada Caso o Sr. Nemesis apareça Porque, se não me engano No vídeo passado A gente enfrentou o Nemesis E, na teoria, matou ele Mas a gente sabe que não matou bosta nenhuma Então é isso aí Vou usar um pouquinho mais Isso aqui na nossa pistola Porque seria covardia Eu zerar o jogo sem testar a parada Seria sacanagem Vou colocar esse aqui Deixa eu mexer no inventário assim Que daí vocês conseguem ver Porque minha facecam fica bem na frente Se não me engano Deixa eu ver se tá tudo gravando certinho Tá Graças a Deus Então, beleza Eu acho que a gente tá mais ou menos pronto Eu só acho que eu vou Não, peraí Puxa esse aqui de volta E eu vou levar Projétil de fogo Não queria levar Projétil de fogo, não Cara, vamos dar cachotinha na real A gente tá com muita munição dela A gente pode levar E erva A gente tá com bastante no inventário Eu acho que é isso daqui, velho Tá ótimo A gazu é bom a gente andar com ela Caso apareça alguma coisa A gente não veio aqui ainda, né Que dó, né, velho Quem assistiu o R2 Remake Sabe o que acontece aqui Porque Bom Se ele tá ali com a menina O R2 Remake se passa depois do R3 Seria isso? E a gente sabe o que acontece Com a menininha e o cara ali E o pai dela No R2 Remake Tá, e o Steelzão vai levantar de certo, né O que eu posso fazer aqui? Tem um Shotgun Eu posso ir na faca contra ele Vou pegar esse aqui, irmãozão Pode ficar de boa aí na sua Ah, tem um bicho chato lá atrás, velho Não sei se eu atraio eles pra cá Se vale a pena matar Podia testar a pistolinha com Silenciador, né Mas eu acho que esse cara Ele vai sair da frente de boa Retornando, tiozão Retornando Não, não vem atrás de mim, não Na moralzinha Não Sexto sentido, meu querido O nome disso Tá, eu tô Vendo zero diferença no som da bala Acho que matou Porque fez até um Ah, mano Sempre que eu miro nesse bicho Ele fecha, velho Não sei como matar esse bicho Oh, louco Oh, louco Oh, louco Sai, mano Vai, 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 vai Fugimos, fugimos Fugimos Eu não sei matar aquele bicho, tá Eu definitivamente não sei matar aquele bicho Vamos ver o que nos espera aqui pra frente Nada aqui Abri Ai, maldito Ah, mano Mas daí tu me complica também, né Minha vida já tava meio baixa já Caraca, molecão Primeiro bicho desse aqui que a gente mata, velho Ah, que da hora Bom Foi bom, foi bom Subi aqui, então Tá vendo porque que é bom sempre andar com a gazua Tem muito desses Desses cadeadinhos, velho Oh, projétil explosivo Pra uma lança Granada que eu não tenho Sensacional Adorei Painel do leitor no jornal Desculpa por isso Tô me preparando pra ler, entendeu Enquanto aí dá tempo de você dar like no vídeo, olha só Prezado editor Escrevo pra expressar minha profunda preocupação Quem tem filho sabe que o Crystal Promenade é o melhor lugar da cidade pra passear com as crianças num sábado E não existe loja mais badalada e pesada pro bolso dos pais Que é a Toy Uncle Infelizmente eu notei que, quando venta, aquele estátua enorme em cima da estrada balança como se estivesse presa apenas por um par de parafusos Troca a estrada por entrada? Mas tá de boa ainda, tá? Se a cabeça se solta num dia de muito movimento, haverá crianças gravemente feridas Já me queixei com o gerente três vezes, mas ele não está disposto a resolver a situação Vamos ficar esperando acontecer uma tragédia pra tomar providências? Não Se cabeças vão rolar, que seja do gerente Tirem aquela armadilha fatal Timothy Wiles Meia nove Era só isso aqui, só que tinha aqui dentro? Era Beleza, pegamos tudo Ok Deve ter item por aqui Deixa eu ver O bom que o mapa entrega tudo, né? É só abrir o mapa que tá suave A gente já sabe tudo o que vai ter e o que não vai ter E fica bem tranquilo Ah, ficou fácil agora Ah, ah Não, 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 vi Meu Deus, velho Não, quando eu nem zigue-zague, meu Meu Deus, velho Corre, filhota Ah Deixa eu ver que eu dei Ah Que isso, maluco Usa sua Usa o seu bagulho aí Para de correr atrás Tá Tô andando em zigue-zague aqui Mas não tá te andando muito Ah, quando tá longe é mais fácil de seguir Ah Quando tá longe é mais fácil de seguir Ah, meu querido Agora ele tá muito pertinho Vai, 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 vai Só quero ver uma coisa Ó o bonecão lá que a gente leu a carta Ah, nossa vida tá bem, beleza Na cancina a gente nunca tava dando, né? É sempre o mar de rosas Gosta Acho que esse daqui é o único item que tem aqui Legal que ela tá passando mal Só que a vida dela tá bem, né? Bom, beleza O jogo já deu um spray já Já dá pra entender o que tá por vir, né? Já fica um pouquinho Um pouquinho suspeito A gente pode usar uma granada no Nemesis Pra tentar derrubar ele, né? Daí É jogo Cara, deixa eu só fazer uma coisa, clã Deixa aí nos comentários qual você acha melhor, tá? A opção 1 Do jeito que tava no início do vídeo Ou a opção 2 Que é aqui em Exibição Brilho Que eu vou abaixar um pouquinho mais Porque eu tava achando muito claro, tá? Assim, eu também não quero tirar Aí, ó Vou deixar assim um pouquinho Daí vocês falam qual vocês preferem A opção 1 ou a 2 Será que ele tá O Carlos tá com a ideia De derrubar o cabeçudão Lá no Nemesis, véio Nossa, ia ser muito louco Porque a gente acabou de ler a cartinha Sobre isso, então faz sentido Aquele cabeçudão lá, ó Pô, se derrubasse no Nemesis Ia ser bem engraçada, véio É, ó Filho da mãe, véio Roubou uma ideia, mano Ah, corre! Nossa, o jogo entrega O controle pra gente Nem avisa nada, véio Filha, desce logo Desce a escada, mano Será que abriu alguma entrada pra... Meu Deus Cai fora daqui, louco Fica aí Oh, eu droppou mais uma Falei que ele ia droppar Dica do Max, mano O Max é foda mesmo, né, velho O Max, ele já tinha zerado o jogo Antes de eu ter recebido, né Então ele foi lá e falou, ó Uma dica Derruba o Nemesis É isso É pra cá mesmo, né Deixa eu pegar uma muniçãozinha aqui E aqui e volta lá Aproveitar que o Nemesis tá deitadão E realmente é muito útil, cara Guardar as granadas pro Nemesis Ai, que beleza O Max é foda, mano O Max é foda, mano Vai, vai Vamos, esqueça de ele Eu esperava que o Nemesis era pra ter cara mais de um... Não humano, sabe Mas um humanoide, vamos dizer assim Ele tá com muito cara de animal Ele parece meio que, tipo Não raciocina muito, assim Ele não tem cara de mal, sabe É... Eu não sei se no clássico Pelo menos pela cara que eu vejo no clássico Eu acho que ele passava bem mais medo por causa disso Por exemplo, o Mr. X Passa bem mais medo Porque ele não tem essa cara de animal, sabe Quando eu digo animal é tipo um... Por exemplo Imagina no Resident Evil 6 Quando o bicho se transforma lá várias vezes, tá ligado Mais ou menos isso que eu quero dizer Ali já tá muito animalzão, assim Não passa mais tanto receio O Nemesis tá mais ou menos isso, assim Ele usa a Armitau Tudo bem ficar conversando Mas não para na porta Vamos dar uma checada aqui A gente já pegou tudo que tinha naquele negocinho ali Então nem precisava mais ir lá Vou só guardar algumas coisas aqui no inventário Já que a gente não tomou dano, né, velho A gente saiu benzão Claro que eu não fiz aqui Peraí, peraí, peraí Vamos abrir a maletinha Projéteis de fogo Legal Seis! Nossa, bom! Muito bom Mas eu não sei se eu vou usar sinceramente agora Vou guardar o spray Em real eu não sei o que eu levo Acho que eu vou assim mesmo Ah, vou guardar isso aqui, claro Beleza Não tem nada aqui Então fechou Vamos prosseguir Caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho, tá? Pra você não perder a série aqui E as próximas do canal Vamos ver boas séries aí ainda pela frente Recomendo bastante Vocês se inscrevam e ative o sininho Porra, que bom samaritano tu, hein Me sinto Eu sinto uma similaridade com o Carlos Por causa do cabelo dele Meu cabelo se eu deixo ele mais curto Fica essa nojeira aí, ó Good work Your reputation is well-deserved Get inside The subway's about to leave Carlos, Tyrell You have your orders You need to go back out into the city And find Nathaniel Bart This isn't the last ride out of town, right? Do not worry Once the civilians are safe The train will be back It's alright, you're going ahead I'm not gonna die on you I'll leave you in a cold, cruel, Carlos-less world Okay You need to find this scientist This vaccine research could save us all You see? You're learning Essa palma pareceu que tava aqui, tá ligado? Good luck Let's go Eu gostei muito desse brother de cabelo branco Que eu esqueci o nome Ele lembra muito o cara do Black Ops, velho Eu esqueci o nome do cara do Black Ops Mas eu acho que até o nome é igual Você não realmente acha que um pincel puxador como Barton ainda está vivo, é você? Eu tenho uma boa autoridade Por que? Você está preocupado com seus inimigos? Ou com algo mais? Fanny a brainless zombie Can ambush a platoon like that Fanny the gate Was locked Don't you think? O que é que tu pensava em fazer, mulher? Nicolai, o que você está fazendo? Não é depois de você Nicolai! Cara, ele pode ser um filho da puta Mas eu estou gostando muito da Do estilando dele Cara, que velhinho brabo, mano Nossa, que cena Que cena da hora, velho Eu gostei Não sei se deve ser a mesma coisa no clássico e tal Eu já falei pra vocês que estou tendo a primeira impressão assim da parada Então Então Não, não sei se deve ser um tempo A barra deve ser claro Essa cidade agora Com o momento da sua Com o seu casamento Não, ela não é assim Ou seja, não é assim Ela não é assim Ou seja, não é assim Ou seja, não é assim Ok, deixe seu cabeça Rômeo Essa é a estação de policiais Você está seguro? Parece que é um cemitério para mim. Faca de combate. A faca AK-47, meu. Pronta para o combate. Tem alguma coisa aqui? Não. O negócio... Eu ia comentar alguma coisa com vocês. Ah, tá. Vocês viram de novo? O Nemesis sempre tem uma cara de animalzão, assim. Como se ele estivesse fazendo tudo por instinto, assim. Meio... Tá ligado? Eu não sei se ele passava essa impressão. Quem já jogou o clássico e quiser deixar um comentário legal aí nos comentários sobre isso? Sobre a sua opinião do que você está achando até agora do jogo. Em sua visão, tipo, que você conhece do clássico e tal. Deixa aí. Que daí eu posso fixar ela no topo. Então dá coraçãozinho para aparecer lá em cima. Fechou? Estou lendo bastante os comentários. Por mais que seja corrido. Então vamos nessa. Estou falando muito e andando um pouco, né? Estou me lembrando no Resident Evil 6, esse cemitériozinho aqui. Viu? Por isso que às vezes eu paro para falar. Porque às vezes tem cutscene, tá ligado? Brad? Que vacilo, velho. Dos dois. Ah, mano. Que vacilo dos dois, velho. O Brad morreu aqui... Ah, ele é muito pesadão, mano. O Brad descaria e foi o cara lá que ajudou a Jill lá no início, né? Deixei ele o caramba. Tá louco? O cara atacou o... O brotherzão da polícia lá. Peraí. Vamos tentar... Ah. Eu quero muito tentar dar uma umbrada. Desculpa. Eu tenho que acertar o timing. Entender o timing, pelo menos. Não, foi no timing. Deve ter algum timing. Não foi no timing. Ah, eu não sei o que acontece, velho. Muito difícil o timing desse negócio. Mas daí eu vou caçar todas as balas aqui. Cara, que maluco resistente, velho. Ou essa pistola atira a berimbinha, mano. Eu acho que não tem parry. Tipo, não tem como ir no tempo certo igual da Jill, tá ligado? Morreu? Ele droppou o item. Ah, a gente pegou o crachá do Brad. Legal. Deixa eu dar só uma olhada rápida aqui. Não, quer descartar o quê, louco? Ainda bem que o jogo não deixa. Crachá emitido para policiais do RPD. Brad Vickers, retaguarda. Equipe alfa da Stars. Massa, eu tô precisando de erva. Onde o copo foi? Não sei, não importa. Temos um trabalho para fazer. Se a nossa informação ainda custa o prédio, então o Bard está na oficina da Stars. Vamos encontrar ele e levar ele à custa. A custa? Eu pensava que isso fosse uma rescate. Carlos, olhe isso. Eu tenho localizado a oficina da Stars. Lembre-se, o Bard tinha acesso para os segredos das escritas do Umbrellas. Ele sabe que vamos tentar manter ele sob a mãozinha. Então, essa missão de pesquisa e rescate é realmente mais como encontrar e detenir? Hum, certo. Bom saber. Eu vou abrir o churro para que você possa passar. Você vai ficar aqui e descobrir o que está acontecendo aqui na estaciona. Ah, vai abrir aquele portão ali. Achei que fosse abrir aquele dali, ó. Legal. Tá, vamos dar uma checada por aqui. Deve ter item. Como o jogo mesmo já mostrou. Pô, então realmente a gente já sabe agora o que que mordeu o... O... Eu esqueci o nome daquele cara. O que foi mordido ali agora pelo Brad? Que vira... Pode ser um spoiler. Você não viu dois, pode ser um spoiler. Não faz sentido se assistiu três e tá no dois. Caraca, esse é vão, hein? Porra, se pode dar direitinho. Dá pra fazer altos. Só checar pra cá o que que tem. Opa, uma missãozinha. Gosto porque a gente ficou sem por causa do Brad. Eu acho que não muda muito a velocidade do Carlos de ter tomado dano ou não, tá? Eu posso usar erva já, mas... Ah, vou usar, vai. É real, não muda muita coisa da velocidade. Ele é lento mesmo por si só. Parece que o bicho anda, anda, anda e não sai do lugar. É, não tem mais nada aqui. Só um objetivo de plantar lá. Então vamos nessa. Nenhuma porta parece que... Não é uma porta estranha. Deixe-la. Estamos aqui para o Bard. É. Por isso... Tipo, eu imagino que é por isso daqui que o jogo saiu rápido, tá ligado? Eu salvei o jogo e peguei a notinha aqui sem querer e acabei não vendo ela. Essa daqui, de crachá. Cada gente da polícia recebeu um crachá. Ele será necessário para acessar todos os cofres do depósito. Não empreste o seu para ninguém, cuidado ao usá-lo. Caso perca seu crachá, comunique o fato imediatamente. administração das dependências do RPD. Aqui que a gente usa o crachá. Ainda bem que a gente matou o Brad, né? Tipo, ele já estava morto, então. Oh, muniçãozinha ali, rapaz. A gente deve passar ele por dentro, então. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ai, velho. A gente vai enfrentar a Lickie também, mano. Não tem item aqui. Ou seja o que Deus quiser. Eu não poderia ser um zumbi. Caraca, velho. Agora a gente sabe como é que esses tiozões morreram. Por isso que eles não viraram zumbis, né? Faz sentido. Eles morreram para a Lickie. Olha a foto dele, ó. Do brother lá que foi mordido. Real, legal. A gente tem essa visão de antes, né? Do que aconteceu antes. Aqui vamos. Tá, hora de testar a nossa bebezinha. Ah, ela dá dois tiros sempre? Não dá pra... Ah, se eu apertar bem rapidinho não dá pra dar só um. Mas tem que ser só um toquinho. Como que ele encarrega? Deita! Deita mesmo! Cara, eu não creio que isso aqui deu certo, velho. Que idiota, mano. Eu não sei se eu ainda... Se eu gostei ou se eu não gostei desse negócio, velho. O da Jill eu acho muito legal. Mas o do Carlos, não sei. Tá estranho esse negócio de ficar empurrando os caras. Olha o meu tiozão. Parece cobrador de ônibus, tá ligado? Será que todo mundo morreu? Acho que a tia Zona já tá viva, tá só se fingindo. Dá pra saber que ele morreu só por causa da... da falinha, né? Bom, beleza. Espero que o jogo esteja mais claro aí pra vocês, só que sem ficar acinzentado igual eu comentei. Então, tipo, agora é um bom momento. Já dá pra ter uma noção se ficou bom ou não, tá ligado? Deixa aí nos comentários se ficou melhor assim ou do outro jeito. Granada atordoante. Ó, vamos fazer um teste rapidão, ó. Vou ficar aqui paradinho. Olha do jeito que tá. E olha agora. Assim é como tava antes, tá? E assim é uma terceira opção que eu acho que foi a melhor. Porque eu peguei esse ponto aqui exato, dei uma olhada nos dois monitores e eu acho que eu preferi dessa forma aqui. Daí vocês me falam o que vocês preferem, tá? A primeira do jeito que tava antes. A segunda, que é tudo escurão, que é do jeito que tava os dois primeiros vídeos. Bom, beleza. A gente já sabe já que é o Leaker. Obrigado Resident Evil 2 pra me dar esse spoiler. Não abre. A gente já pegou tudo aqui, beleza. Meu Deus do céu. Fala aí, pessoal. Tudo bom? Ai, merda, velho. Tá, qualquer coisa eu equipe isso aqui rapidão. Vamos lá. Reload. Só esperar. Imagino eu que vai vir muita munição disso aqui. Então, vamos dar ele. Oh, mira. Ah, velho. Até fechar essa mira dele é horrível, mano. A gente tá com duzentas e tantas balas ainda. Tá suave. Confirmando. Caraca, o tiro atravessa. Cês viram? Porra, que diferença ele faz? Pô, vai tomar só tiro na orelha se for ficar bugadão aí. Tiazinha quer tretar, hein? Pô, a gente matou uma galera aqui, velho. Tem gente que tá viva ainda. Tá confirmando. Aquela facadinha no pé essencial. Ah, eu vi um grito dessa facada. Ah, que susto, mano. Meu Deus do céu. Eu li um comentário que ajudou... Nossa, velho. Eu li um comentário que ajudou bastante que se você rodar um analógico enquanto você... é pego pelo zumbi e aperta o X vai bem mais rápido, tá? Eu acho que tava escrito na dica do jogo também, só que igual eu falei, é difícil, né, a dica do jogo porque no PC carrega muito rápido. Cara, essa... Que asquerosa, velho. Mira direito aí, Carlos. Fica deitado. Lembra muito o Chris isso, né? É bem roubado isso aqui. Se o cara caiu no chão... Se for derrubando... Quebrando a perna dos bichinhos... Dá pra matar geral, eu acho. Como é que tá a minha vida? Amarela. Seja uma erva. Ah, boa. Beleza. Spray, a gente ainda aguenta mais um tapa e fica suavão. Veio tudo que tinha aqui. Safety Depósito. Aqui é o depósito. Opa, e aí? Esse aqui veio lá do Resident Evil 2. Esse jogo aqui, tipo... Tá parecendo muito recicladaço, assim, do... 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 Do Re2. E dá pra entender bastante, então, por que que ele saiu tão cedo, né? Não só pelo rosto dos inimigos, mas também, tipo... Pô, tudo já tava meio que feito, né? Delegacia. Vários pontos que a gente passou, já... Vários pontos não, na real, né? É só a delegacia, na real. Ah, parei que tinha uma porta aqui, não tinha? Essa aqui a gente já foi... Tá dali. Ah, essa aqui, ó. Tá boa, a gente não veio aqui ainda. Usar um crachazão. Senhor Brad, o senhor foi muito útil morto, velho. Vou te falar. Mira telescópica, fuzil. Vamos ver se isso daqui vai melhorar aquela miséria de mira horrível. Oh, papai! Ah, que o senhor levantou assim na alta? Eu tava mirando, protestando o bagulho, tá ligado? Morreu mesmo? Não, morreu não. Agora morreu mesmo? Tá despegadinha? Morreu. Muniçãozinho, top. Tá. A gente vai ter que pegar o código, então. Porque até agora eu acho que a gente não passou por nenhum. Se passou, eu não vi. Talvez aqui. 20 do 9, depoimento do suspeito. Nome Rodney Gray, profissão desempregado, ex-eletricista. Crime imputado, criação e ou posse ilegal de explosivos. Detalhes do incidente. O indivíduo foi visto em atitude suspeita na rua Box 1442 em 18 de setembro de 1998. Ano que eu nasci. Na revista encontraram um pequeno explosivo e um detonador com cronômetro no bolso interno, acarretando na detenção pelas acusações acima. Uma busca na casa do suspeito revelou mais de 20 outros explosivos. O cara era um Osama Bin Laden, velho. Caseiros em diferentes estágios de fabricação. O suspeito estava muito agitado e desequilibrado. Mostrou-se delirante no início do interrogatório. E chegou a ser necessário interromper o procedimento devido a um acesso súbito de uivos do suspeito. O cara ficava uivando? Quando foi retomado, o indivíduo fez as seguintes declarações. Eu não fiz por mim. Foi por vocês. Porque ninguém entende. Os corpos atacam das sombras. Vai ter tempestade, mas o guarda-chuva não presta. Melhor explodir logo, que se molhar é o de menos. Precisa arrumar mais bombas. Eles estão vindo. Estão chegando depressa. Queima. Queima os corpos. Queima bem queimado. Durante o interrogatório, o suspeito começou a tremer violentamente e depois voltou a uivar. Foi encerrado o interrogatório e aplicado um sedativo. Observação. Dada a instabilidade psiquiátrica do suspeito, seu depoimento mudava a todo momento. Seu delírio tornou impossível o diálogo. Estamos aguardando os resultados da avaliação médica de sua condição. Os explosivos recolhidos com ele e em sua residência aparentam ser extremamente potentes. Por precaução, uma bateria foi removida de um detonador, antes de ser armazenada como evidência. A bateria foi encaminhada ao depósito. O depósito é aquela sala ali que a gente está. Desculpa eu travar de vez em quando quando eu estou lendo, tá? De vez em quando eu boio um pouco. Ah, aquela muniçãozinha lá, ó. Show. Tem mais coisa para pegar aqui, só que é lá no... Não dá para entrar aqui. É lá no cofre, né? Não tem muito o que fazer então. Ah, tem mais coisa aqui também, ó. Oh, moleque, eu gosto de munição. Então, vamos nessa. Bom que a gente já meio que conhece aqui, né? Tipo, aqui é uma sala safe, por exemplo. Bem tranquilo. Mais munição. Deixa eu acender a luz, né? É a sala de filme, né? As câmeras mataram essas coisas, eu seria sentado. É. Todos aqueles puzzles com foto e tal, nada tem nesse daqui. Beleza. Tem bastante munição de pistola, eu acho que é uma boa começar a usar um pouco mais ela. Vamos dar uma olhada aqui que tem ali para cima. Depois a gente volta e já salva. Carlos, a oficina do Star está à frente. Compreta isso. Main locker room. Claro, aqui ainda não tem o buraco, né? A gente tem que pegar o aparelho eletrônico. Ok. Acho que vamos fazer isso na forma de explodir. Claro, agora falta só a bateria, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. A gente tem que dar um jeito de chegar no depósito agora. Sensacional isso aqui. ABC. Será que tem como ABC? Não. Tá. Recado para um amigo. Hector, se estiver lendo isso é porque já morri. Nossa, que interessante. Se ouviu uns barulhos vindos do armário, não abra. Por favor. Enquanto você patrulhava, fiquei procurando um jeito de chegar ao outro lado. Vi que a melhor pedida seria usar explosivos. Consegui montar uma bomba bem decente, mas não tem bateria nenhuma para o detonador. Eu tenho quase certeza que mandei uma para a sala da caixa forte. Na última faxina. Para poder derrubar a parede, nós precisamos dessa bateria. Eu fui te ajudar no andar de cima, porque você tem a chave da sala da caixa forte. Então a chave está lá em cima. Assim que eu saí do vestiário, eu fui atacado. Um me mordeu. Lavei a ferida como pude, mas estou piorando a olhos vistos. Preciso explicar por que não deve abrir a porta? Não se preocupe comigo. Só trata de sair daqui o mais rápido possível. Do seu amigo, Wes. PS, esqueça aqueles 600 dólares que te emprestei. Fica de presente para a sua mudança. Boa sorte, meu amigo. 600 dólares hoje deve ser o quê? 888 milhões de reais. Better not. Tinha que ia ter item bem de boa, então ele ia cair. Claro, ele é o corpo que cai quando a gente... Quando a gente está no Red 2 Remake. Que legal. Eu acho que a ideia era vir aqui primeiro e depois ir lá dentro, né? Porque, tipo, o cara meio que deixou claro que estava bloqueado. Afinal, ele não queria explodir a porta à toa. Ah, está vivão, né? Levantei! Se tu conseguir... Muito broken isso aqui, velho. Eita! É, eu prefiro bem mais o do lance da Jill, tá? Achei meio zoado o lance da Jill, tipo, de você desviar no tempo certo e dar um... Uma câmera lenta e atirar nos caras e tal. Mas ainda é melhor do que essa... Ombrada que o bicho dá aqui. Chave. Que eu não tenho espaço no inventário. Top. Esse aqui deve levantar depois de certo. Mais munição. Mais um troço desse aqui. Ah, esse aqui deve ser o cap. Eu esqueci de colocar o cap. Eu acho que o dali de baixo... Não. Eu acho que o dali de baixo que é o cap, né? A gente já viu um código já. Deixa eu ir ali embaixo. Depois eu vou ter que voltar aqui pra pegar a chave. No problem. No problem. Aqui, né? Aqui, ó. Cap. Isso mesmo. Mais uma granada de atordoamento. Não sei o quão útil vai ser, mas... Ótimo. Vamos guardar alguns itens. Guardar isto... Isso aqui a gente já guarda ou leva? Não sei o quão importante isso aqui tá com a gente agora. Eu vou guardar. Daqui a pouco a gente pega esse negócio. E vou andar só com uma erva também. Ótimo, sim. Eu podia ter usado a outra erva, na real, né? A chave tá aqui pra cima. Só falta pegar a chave, né? É a chave, eu acho que... Eu lembro de ter mais um item que a gente não conseguia pegar, mas eu acho que eu tô enganado. Faltava só a chave mesmo. Acho que era só isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Eu tenho... Ah, não. Não tenho erva verde, só verde, né? Tá bom. Vamos com essa vida aqui mesmo. Ah! Ai, que susto, velho! Filho da mãe! Ah, não dá pra esquivar. Pera aí. Ah, que susto, velho! Meu Deus do céu! Deixa eu ver. Será que isso aqui ajuda contra ele? Ah! Que? Que? Eu dei um soco nele? Só por via das dúvidas, assim, eu dei um soco num leak, velho. Eu sou crazy, não sabia. Que loucura. Cara, não esperava... Ai, pode ter mais, né, mano? Eu tô correndo aqui bem louco, velho. Cara, que ódio do nada, velho. Que nada. Eu não tava esperando mesmo. Pera aí, aqui a gente já foi. Que tal o depósito? Nossa, agora qualquer barulho... Nossa, que susto, velho. Ah! Abri aqui, então. Tem zumbizão ali. Lembrando que eu tô jogando no controle. Então a mira, às vezes, não é tão mole assim de acertar. E também tem que apertar bem certinho. Não confio... Não confio que você morreu, não. Morreu, sim. Ah! Oi! Bom, beleza. Já vou usar essa raivinha aqui já. Uh, 109. 106. Ó, 104 tem a bateria. Beleza. Aqui é o mesmo objetivo, só. É desse lado aqui não tem nada? Quem foi que colocou alguma coisa aqui dentro pro Leon? Faltam os dois botõezinhos, que não dá pra fazer nada com eles. Era 109. Granada. Gosto. 106. Munição. E 101. Não. Cento e... Quatro? É isso mesmo. Eu lembro que era só três, então fechou. Receio do Nemez aparecer, porque foi quando o Mr. X apareceu. Vou deixar esse aqui pra pegar por último. Apesar que o Nemez tá só atrás da Jill, né? Faz sentido. Legal. TCM, armário terceiro andar. Legal. Já vai poder pegar mais o itemzinho lá. Bom, a chance de tá cheio de Licker no caminho... Tem bem cara, né? Tipo, olha só, você pegou tudo o que precisa. Agora a gente vai colocar inimigo à torta direita. Caceta, que susto, velho. Fica deitado. Não! Solta, 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 solta. Caralho, não vai soltar não? Faz isso. Eu acho que esse aqui morreu. Cipá aqui, morreu de vez. Vamos ver se eu ainda tenho erva. Vou andar com o sprayzinho aqui no inventário. Peraí, antes do spray. Ah, a chave a gente já pode jogar fora. Depois eu jogo. Deixa ela aí. Já combinar uma coisa na outra. Beleza. Detonador para explosivo C4. Eu acho que era mais ou menos isso. Ah, tem um papel aqui também, ó. Memorando interno. Aviso de realocação de material de escritório. Cofre numérico residente a calor 3. Do escritório da Star, segundo andar, para escritório oeste, primeiro andar. O segredo é esquerda 9, direita 15. Esquerda 7. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda 9, 15, 7. Começa com o PSOL. 9, 15, 7. É isso, né? Opa. Errei a porta de novo. Estou sentindo esse jogo aqui bem mais linear. O que facilita bastante a vida. Tipo, você não se perde tanto quanto no 2 e tal. Não parece ter puzzle. É bem tranquilo. 9, 15, 7. É, bingo. Que delícia de pegar esse negócio, velho. Então, clã. Sobre a qualidade do vídeo, tá? Imagino que vocês já devem estar, tipo, Pô, DM, eu não aguento mais ver você falando dessa qualidade de vídeo. Eu vejo no celular, não faz a menor diferença para mim. Mas, então. É... Dá para melhorar muito em questão de qualidade ainda, porque eu estou gravando em 1440p. Eu vou até mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? Jogo rápido, ó. Tá, tá, tá. Gráfico, tá? Tá, 1440p. Tá? Só que é um 1440p de... Por conta da minha placa de vídeo, tá? Que ela tem uma opçãozinha lá para você conseguir jogar o... A resolução para 1440p. Por mais que o monitor não seja essa resolução. E daí eu gravo em 1440p. Tá certo? Só que não é a mesma coisa de quando você está realmente em 1440p com o monitor. E eu já comprei o monitor. Assim que ele chegar, então, eu vou conseguir gravar realmente em 1440p para vocês, que é 2K. Nossa, achei que tinha um bicho ali, velho. Com medo. D, C, M. Munição de fugiu. Qualquer coisa aqui fora. Eu voltei para cá para a gente organizar os itens. Que... A gente já vai explodir lá a porta, né? Então, eu imagino que deva, sei lá, rolar algo diferente, porque a gente vai liberar outra área do mapa. Então... É isso daqui que eu vou levar. Tudo pronto para a gente dar ali. Mas isso, então, vai ficar para o próximo vídeo, ok? Então, é isso aí. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente está de volta. E é isso. Tchau, tchau.